Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CONAS, Brasil registra 373 óbitos e 45.472 novos casos de covid-19 em 24 horas. O Brasil registrou, entre ontem e hoje, 373 mortes causadas pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, divulgados há pouco. Com os registros, o país atingiu 656.798 vidas perdidas para a doença. A média móvel de óbitos em sete dias foi de 320, ante 334 ontem, e 501 de média em 11 de março, há uma semana. O levantamento do CONAS, que compila dados de Secretarias de Saúde dos 26 estados e do Distrito Federal apontou, ainda 45.472 casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 29.573.112 registros, desde o início da pandemia. A média móvel de casos ficou em 38.285, ante 47.331 casos de média, há uma semana. Os dados da Bahia não foram atualizados por problemas técnicos na base de dados, segundo CONAS. Saiba mais mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Vi a imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem até a fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.